Olá, bem-vindos ao Lyco Times, eu sou a Bárbara e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui no canal sobre o estilo vintage aqui na França, aqui em Paris. A gente já falou um pouco, né, sobre o estilo das francesas e o que o pessoal usa aqui, qual a diferença, né, com o estilo no Brasil. Mas e o vintage, né, como é a relação das pessoas aqui com o estilo vintage, as pessoas usam o estilo vintage, usam vintage de verdade, então eu vou falar um pouco sobre isso. Então aqui na Europa, né, que tem tanta coisa antiga, tem muitos antiquários, tem peças antigas, tem muita roupa vintage também, então claro, né, que é interessante da gente reparar isso aqui. E lembrando, claro, que essa é a minha percepção, né, de acordo com a minha experiência aqui e também de acordo com o tempo que eu tô aqui, das coisas que eu vivi, pode ser que amanhã eu já pense outra coisa, então assim, só pra vocês terem uma ideia. E também é importante falar que eu vou considerar mais o estilo das pessoas adultas, mulheres, homens também, mas as pessoas adultas, porque os jovens aqui, eles têm um outro estilo que a gente pode falar em outro vídeo, talvez, mas é mais sobre as pessoas adultas, sabe? E também que não dá, né, super pra generalizar, claro que existem pessoas de estilos totalmente diferentes, principalmente em Paris, porque é uma cidade, né, super internacional, assim, então tem gente de tudo quanto é canto, com estilos diferentes, mas assim, eu vou falar mais num geralzão o que eu percebi. E a gente já pode começar falando que as pessoas adultas aqui têm um estilo mais clássico, então isso acaba já puxando um pouquinho pro vintage, eu acho, sabe? Porque realmente elas usam peças mais tradicionais, mais clássicas e que já foram, né, criadas e foram muito usadas em outras épocas. Então, principalmente peças que a gente considera, né, da roupa social, assim, as pessoas usam muito, que é camisa, calça social, blazer, até a saia lápis, que também, né, é uma coisa bem social. Então eu acho que acaba trazendo, né, um pouquinho de vintage, porque são peças bem clássicas e que já estão aí há muito tempo, mas eu acho que eles sempre, tanto as mulheres quanto os homens, assim, sempre tentam dar uma quebrada com alguma coisinha mais moderna, sabe? Na verdade, não sei nem se mais moderno, mas talvez mais casual. Então, um cabelo mais bagunçadinho, sabe? Aquela coisa da francesa com blazer, uma calça jeans e um cabelo meio bagunçadinho, a gente vai ver muito. Tanto os homens também, a gente pode ver eles de roupa social, mas talvez sem camisa, uma blusa de gola alta, entendeu? Então, a não ser que a pessoa realmente tenha que se vestir totalmente de social, ela vai tentar dar uma quebrada, muitas vezes com jeans, que nem eu falei, ou talvez umas coisas mais sem brilho, então uma coisa mais dia, né, eles têm muito essa coisa de brilho pra noite, como eu já falei aqui também sobre as regrinhas de moda. Então, talvez uma coisa mais sem brilho, não vai usar uma coisa com muito brilho. Então, isso eu acho que eu vejo muito, assim, essa coisa das peças sociais, principalmente camisa e blazer e tal, mas com alguma coisinha que dá uma quebrada, não fica aquele look social inteiro. Então, isso é um pouquinho do vintage que eu vejo, né, nesse estilo mais tradicional, mais clássico, assim, mas também, claro, tem gente que tem um estilo mais vintage mesmo, tipo eu. Eu vejo, principalmente, muita gente que tem um estilo mais romântico, então a gente vê muita gente usando babado, floral, manguinhas bufantes, assim, esse estilo mais romantiquinho mesmo, também nem sempre, assim, super vintage, às vezes dá uma puxada, né, pra um casual, não tão moderno também, mas um pouco mais casual, mas a gente vê bastante isso, eu acho que eu vejo bem mais do que no Brasil. Então, esses detalhes, assim, as golinhas, até laços na roupa e tal, todos esses detalhes, assim, né, de um estilo mais romântico, no Brasil, eu acho que eu via muito mais em quem tinha realmente o estilo vintage, e aqui eu vejo mais geral, assim, claro que daí já quer dizer que a pessoa puxa um pouquinho, né, pra um estilo mais vintage romântico, mas não necessariamente ela se veste super vintage. E essas peças eu vejo aqui o pessoal usando tanto coisa nova, de marca nova, de fast fashion até, quanto coisas vintage de verdade, então a gente vê de tudo, assim, inclusive nas fast fashion, eu acho que tem mais desse estilo mais romantiquinho do que no Brasil também. O estilo vintage mais sexy, aquela coisa mais anos 50, mais Marilyn Monroe, assim, sabe, que tem uma saia lápis justinha, um decote, aquela coisa mais sensual, eu não vejo muito aqui, a gente pode ver indícios dessas peças, desse estilo assim, mas realmente é mais difícil de ver. E eu ouso dizer que no Brasil a gente vê mais desse estilo vintage que puxa mais pro sexy do que aqui, e assim, esses estilos que eu tô falando, o sexy, o tradicional e tal, são daqueles estilos universais, tá? Mas, né, encontrando o estilo vintage dentro desses outros estilos. Então, por mais que tenha a cintura marcada, né, tenha saia lápis e tal, algumas coisas assim, mas a gente vai ver já puxando pra uns outros estilos, eu acho que não puxa tanto pra essa coisa mais anos 50. Uma característica vintage que eu vejo bastante as pessoas usando aqui são as estampas, então essas estampas que eu adoro, sabe, floral, vesti, xadrez, aquele floral liberty pequenininho, eu vejo muita gente usando aqui, e que no Brasil, às vezes, muita gente acha sem graça, né, acha que tem cara de coisa velha no Brasil, muita gente vê assim, e aqui a gente vê em todos os lugares, assim, desde que eu morava no Brasil, eu já ficava assim, gente, mas tem tantas estampas lindas, por que que no Brasil eu ia nos lugares e não gostava das estampas de nada? Assim, também falando num geral, claro, né, que vocês sabem que tem várias coisas que eu gostava, várias marcas que eu gostava das estampas, mas aí aqui a gente realmente vê isso assim em todos os lugares, é muito fácil. E também, de novo, tanto nas lojas, nas fast fashion e tudo mais, quanto em peças vintage. E eu acho interessante, tanto essas estampas, assim, quanto o estilo mais romântico, com uns detalhes mais românticos, igual eu falei, tanto as pessoas mais vintage, assim, mais romantiquinhas usam, quanto as pessoas que não são, sabe, você vê que a pessoa, ela não tem esse estilo, às vezes ela tem um estilo bem mulherão, assim, mas ela tá com uma golinha Peter Pan. Então elas gostam mesmo de quebrar, sabe, de usar esses detalhes com outras coisas diferentes e quebrar. Tem também, claro, como eu falei, as pessoas que usam, né, o look todo romantiquinho, mas a gente também vê esses detalhes em todos os looks, assim, até os modernos e tal. Outro estilo vintage que eu vejo bem mais aqui também do que no Brasil é aquele estilo cotadecore, que a gente já falou, né, tem vídeo aqui no canal já sobre esse estilo, que é aquela coisa bem do campo, aquela coisa vestidão e tal, pra saber mais se vocês assistem lá o vídeo. E tem, inclusive, gente que puxa até mais pra um estilo mais medieval, sabe, que tem aqueles detalhes e tal. Então isso eu acho bem mais comum de ver aqui na Europa, mas claro que não é super comum de ver, assim, na rua. Eu digo que é mais comum porque eu conheço mais pessoas que têm esse estilo, né, eu vejo no Instagram, eu vejo, sei lá, fotos e tudo mais, do que no Brasil. Então no Brasil, né, conheço menos gente que tem esse estilo e aqui, mesmo sem conhecer tanta gente, conheço vários, vários Instagrams e tal, e pessoas que têm um estilo mais assim, inclusive marcas também que têm um estilo mais assim. Então eu acho que isso também é um detalhe bem diferente aí do Brasil. E claro também que todas essas características aí, seguindo aquela coisa que eu já falei sobre o estilo aqui na França, que é tudo mais neutro, né, é tudo mais, assim, básico, mas nem tão básico, mas também não tão exagerado. Então é tudo seguindo aqui aquela coisa assim mais neutrinha. E sobre comprar coisas vintage de verdade, coisas antigas e tal, vocês devem imaginar que aqui as pessoas adoram, né, porque como vocês podem ver, eu sempre vou em muito brechó, tem muito antiquário, tem muita coisa antiga. Então eu acho, sim, que as pessoas têm bem mais costume e se importam mais, né, em comprar coisas vintage, e gostam de comprar coisas antigas, tanto, né, móveis, coisas de ir pra casa e tudo mais, quanto roupas também. Eu acho que elas ligam mais, assim, né, pra comprar coisas vintage e também acho que elas têm mais o costume tanto de comprar coisa vintage ou comprar de segunda mão, mesmo que não seja vintage. Então de comprar em brechó, de comprar em antiquário, de ir nesses bazares e tal. As pessoas, eu acho que elas têm mais costume, sim, do que no Brasil de fazer isso. E daí acho que por isso que acontece também das pessoas, né, elas guardam mais as coisas, tanto roupas ou peças antigas, e daí tem sempre mais coisa pra comprar, tem sempre mais coisa pra vender também, então acho que essas coisas circulam bem aqui. Não quer dizer que as pessoas só comprem coisas vintage e não comprem de fast fashion, tá, gente? Porque a fast fashion bomba aqui também. Mas eu acho que elas se importam, assim, de comprar coisas vintage de vez em quando. Elas gostam, sabe, pessoal? Gosto de um vintage. E vocês me perguntam muito também como eu me sinto, né, tendo um estilo vintage aqui, se é diferente do Brasil, e eu realmente me sinto mais confortável, gente. Porque só das pessoas usarem mais coisas, mais elementos do meu estilo, já fico mais confortável. As pessoas não estranham tanto. No geral, eu acho que as pessoas julgam menos aqui. Então elas olham menos, elas comentam menos, não fica aquela coisa, nossa, que roupa é essa, sabe? Nossa, pra que esse chapéu? E eu acho que elas comentam, elas nem ligam, na verdade. Mas elas reparam sim, sabe? Porque se surgiu o assunto, elas vão comentar, mas elas costumam elogiar. Pelo menos no meu caso, já aconteceu de, né, eu nunca me senti julgada, assim. Mas aí, se surgiu o assunto, a pessoa comenta, ah, que seu estilo é muito legal, eu gosto das coisas que você usa e tal. Então, acho que, assim, as pessoas reparam, mas elas não ficam comentando. A não ser quando a pessoa gosta muito mesmo do que você tá usando, e às vezes ela te para na rua pra falar que gostou da sua roupa, e achou isso até legal, sabe? Mas um detalhe também que é importante falar é que eu não vejo tantos estilos muito diferentes, assim, na rua. Então, por mais que, né, seja uma cidade super internacional, como eu falei, tem estilos muito diferentes, é muito difícil ver estilos muito diferentes, assim. Em São Paulo, eu acho que eu via bem mais. Então, pessoas com cabelos coloridos e tudo mais, pra você ver que em São Paulo é super comum, e aqui é bem mais difícil. Mas, mesmo assim, essas pessoas com um estilo bem diferente, assim, eu não vejo as pessoas, né, fazendo piadinha, comentando e tal. Então, eu acho que as pessoas realmente julgam menos. E acho que, por enquanto, é isso, gente. Quem mais vocês querem saber aí do estilo vintage aqui em Paris? Podem comentar aqui, a gente conversa aqui nos comentários. Quais outras curiosidades vocês têm pra saber do estilo daqui? E é isso, né? A minha percepção da minha experiência aqui, tendo o estilo que eu tenho, que não é nada tão diferente aqui também. Então, assim, é só pra vocês terem uma ideia e matarem essa curiosidade. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber todos os vídeos que eu posto por aqui. Assistam outros vídeos aqui também no canal sobre estilo vintage, brechó e tudo mais. E é isso, tchau!